Quantas e quantas pessoas, concurseiros, eu sei que vão desistir, inclusive que estão assistindo agora este vídeo e são inscritos no nosso canal, eu sei que a maioria vai desistir, eu sei, é triste falar isso, e a gente vai falar sobre esse assunto, fica até o final, porque eu vou falar uma coisa muito importante para vocês, sejam bem-vindos ao nosso canal, como passei o podcast dos aprovados, para você que não me conhece, meu nome é Anderson, trabalho no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na minha carreira, eu fiz 90 concursos públicos, fui reprovado em torno de 80, passei em torno de 10, eu não tenho vergonha de falar isso para você, a minha maior virtude é nunca ter desistido, eu sou uma pessoa normal cheia de falhas, e é por isso que eu provo para você que qualquer um pode passar, chegou agora, já se inscreve no nosso canal, nosso canal é de qualidade, é top, mais de 1300 vídeos publicados, e também se inscreve aqui no meu Instagram, e o nosso Telegram que está bombando, e lá no Telegram tem até ebook para você baixar gratuitamente, mas só para quem está no Telegram, aqui não tem e não vai baixar nada, Beleza? Como que eu consigo, Anderson, o Telegram? Na descrição desse vídeo, depois que terminar o vídeo, vai em mais, lá tem lá uma série de informações, e lá tem o link do Telegram, clicou, entrou, não tem senha, não tem nada, clicou, entrou, você já faz parte da nossa comunidade fina ali, dos concurseiros que realmente querem passar, mas vamos lá galera, eu não falo isso para te desanimar, mas a maioria das pessoas que estão assistindo a este vídeo, não vai passar, se mil pessoas assistirem a este vídeo aqui, 30 vai passar, 30, mais ou menos, 3%, 50 deve passar, o resto não vai passar, porque é incapaz? Não, não é, não é porque é incapaz, porque é burro? Não, porque vai desistir, vai desistir, a gente, nós seres humanos, a gente deixa muito de lado a incerteza, e é natural, claro, a incerteza da aprovação no concurso público, ela gera um mecanismo no nosso cérebro, de que o nosso cérebro vai dizer para nós não gastarmos energia com algo incerto, o cérebro tem razão, você está sobrevivendo, por que o cérebro vai mandar você gastar energia com algo que você não tenha certeza? o cérebro vai falar para você gastar energia com algo que você tenha certeza, e o concurso público não é certeza de nada na nossa vida, e é por isso que eu estou dizendo para vocês isso daí, tenta estar entre os 50 que vão assistir esse vídeo, dos mil, se duas mil pessoas assistirem, tenta ficar entre os 100, porque é essa galera aí que vai passar, como eu falei para você, não é porque é uma galera mais capacitada, não estou falando de capacidade, gente, de inteligência, estou falando de desistência, quantas e quantas pessoas boas em concursos públicos não desistem porque não passam em primeiro, no primeiro concurso, ou no segundo, no terceiro, pessoas muito boas que desistem porque acham que não é para elas, ou senão elas se iludiram achando que a aprovação viria na certa, e a aprovação não veio, elas falam, concurso não é para mim, quem disse? você se esforçou o suficiente? não, não me esforcei o suficiente, mas eu vi que concurso não é para mim, cara, isso é uma falácia, e isso é totalmente errado você dizer que não é para você, quando você fala que não é para você, você já está colocando uma barreira gigantesca na sua frente, para você ser aprovado no concurso público, quando você faz 90 concursos como eu fiz e você não desistir, é uma das maiores provas que eu te mostro de que você consegue, quantos e quantos concursos eu não fiz, gente, longe daqui, fora do estado, investindo para caramba, tudo bem, eu fui fazendo concursos escadas, porque eu fui passando aos poucos nos concursos públicos, pude ir trocando na área pública vários órgãos públicos que eu trabalhei, cinco órgãos públicos que eu trabalhei, mas por que, gente? porque eu fui fazendo o concurso escada, e aí eu comecei a provar para mim mesmo que eu era capaz, sim, desde que eu não desistisse, e é por isso que eu falo para você, eu desafio você, é um desafio que eu faço para você, eu quero ver você voltar nesse vídeo aqui, que seja daqui a alguns meses, alguns anos, não importa, e você falar assim, Anderson, aquele vídeo que você fez em 2024, aquele vídeo que você fez em maio de 2024, me motivou, cara, e eu passei no concurso público, eu estou aqui para te dar o testemunho, eu quero que você faça isso, para você mostrar para todo mundo que assiste a este vídeo, que você é capaz, que basta que você não desista, você consegue, claro, existem uma série aí de situações que você tem que ponderar, você saber fazer um planejamento certo, uma organização, você procrastinar menos, você usar das suas horas que você tem disponíveis para você estudar de fato, é lógico, desta forma, a aprovação vem, agora você falar, eu acredito em mim, e ficar sentado esperando a aprovação, aí não vai vir mesmo, eu vi até um meme, falando assim, que tem Deus, e tem um cara deitado assim, dormindo, e Deus fala assim, olha aí, eu quero que ele passe, eu dei oportunidade para ele, mas ele fica pedindo ajuda para mim, e vai ficar deitado esperando que eu ajude essa pessoa, não tem como ajudar essa pessoa, entendeu, porque o que ele quer dizer ali, naquele charge, naquela meme, cara, a gente pede para Deus, ou ainda que você não seja religioso, a gente pede uma energia superior, para que ele me ajude a passar no concurso público, sem eu fazer esforço, porra cara, mas não dá né, vamos ser realistas com a vida, se você está assistindo esse vídeo, eu quero que você volte aqui um dia, e fale que você foi aprovado, porque para mim, vai ser um dos maiores orgulhos, saber que de alguma forma, eu estou ajudando alguém, de alguma forma, eu estou ajudando a pessoa, a passar no concurso público, eu não tive, o YouTube para me ajudar, eu não tive, o como passei, eu não tive, canais, hoje, aí, no Instagram, no YouTube, onde quer que seja, para me dar essa, para me dar esse insight, hoje, eu posso fazer isso para você, porque hoje, eu estou num cargo muito bom, num cargo de excelência, depois de fazer muitos concursos, eu consegui, e eu, certamente, fui uma exceção à parte, porque eu desistiria sim, de algo que, eu vi, eu percebi, que eu não estou conseguindo a aprovação, eu ia falar assim, concurso não é para mim, eu teria desistido, e hoje, eu não seria servidor público, do Tribunal de Contas, no cargo de Auditor, de Controle Externo, eu não seria, esse cargo que vocês estão vendo aqui, aqui em São Paulo, mas o meu foi exceção da exceção, então, eu não quero que você seja exceção da exceção, eu quero que você, assista esse vídeo aqui, e fale, cara, eu vou passar, velho, não vou desistir, e se mil pessoas assistirem, eu quero que as mil, falem assim, eu vou calar sua boca, Anderson, e cala minha boca, cara, com o maior prazer, eu vou calar a boca, cara, porque eu quero que você seja aprovado, beleza? Cara, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, novamente, tô lembrando você, se inscreva aqui, ó, no meu Instagram, e se inscreve também no meu, no nosso Telegram do nosso canal, e lá tem e-book gratuito, lembra? Só no Telegram, como que eu chego lá? Vai aqui na descrição desse vídeo, no mais, e você vai ver de azulzinho lá, escrito Telegram, como passei, clica, que ele entra direto, não precisa nem da autorização, clica que ele entra direto, e lá, tem muita coisa fina pra você, beleza? Novamente, agradeço você por ter ficado até aqui, e até nosso próximo vídeo, valeu galera! E aí, e aí, e aí, Obrigado.